Em poucas palavras Vou dizer quem você é Mulher virtuosa Minha inspiração Pra eu ficar de pé Minha conselheira A mãe mais perfeita E sabe me ouvir Ao ver o meu choro Corre pro abraço Me pega em seus braços E me faz sorrir Peço desculpa se eu Me emocionar É que a mãe que eu tenho É de se admirar Ela é minha estrela Rainha do lar Minha mãe Algo lindo que me aconteceu Você foi escolhida por Deus Pra que hoje eu estivesse aqui Estivesse aqui Minha mãe Um presente mandado do céu Que não dá pra escrever no papel As palavras que eu quero dizer Que amo você Que amo você Ela é minha estrela Ela é minha estrela Ela é minha estrela Ela é minha estrela Rainha do lar Minha mãe Minha mãe Algo lindo que me aconteceu Você foi escolhida por Deus Pra que hoje eu estivesse aqui Estivesse aqui Minha mãe Minha mãe Um presente mandado do céu Que não dá pra escrever no papel As palavras que eu quero dizer As palavras que eu quero dizer Que eu quero dizer Que eu amo você Algo lindo que me aconteceu Algo lindo que me aconteceu Você foi escolhida Você foi escolhida por Deus Você foi escolhida por Deus Pra que hoje eu estivesse aqui Estivesse aqui Minha mãe Minha mãe Um presente mandado do céu Que não dá pra escrever no papel As palavras que eu quero dizer Mãe Mãe Eu amo você